Olá, tudo bom? Hoje eu trouxe uma receita incrível para você. Essas delícias são sem farinha nenhuma, sem glúten, sem açúcar, sem leite, sem ovo. Você vai amar, com certeza. É uma delícia vegana, com pouquíssimos ingredientes, só precisa de 2 para ficar pronto, rápido para fazer. A família inteira vai durar 100% natural, fica até o final, que você não vai querer perder. E se você adora receita fácil, rápida, saudável, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações, eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar, com certeza. E dá um pulo lá no Instagram, me segue por lá também, eu tenho outros vídeos, dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, Patricia Leite também. Vamos começar essa delícia, lembra que ingredientes, com a quantidade, a informação nutricional fica aqui embaixo na descrição. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é a minha banana, eu vou amassar bem, quanto mais pintinhas pretas estiverem na sua banana, mais macia ela vai estar para amassar, e mais docinha naturalmente, então você não vai precisar colocar açúcar, nada disso na sua receita, está bom? Lembra que eu tenho vídeos aqui no canal falando de benefícios da banana, que a banana é muito rica em fibras, a banana é super rica em potássio, ajuda a desinchar, ajuda a controlar a pressão arterial, então é super boa para a nossa saúde mesmo, para o dia a dia. Eu vou amassar bem essa banana, até ela ficar um purê bem macio, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa receitinha. Me conta, que horário você costuma comer biscoito aí no dia a dia, bolacha? De onde você fala? Como é que você chama? Bota para mim aqui embaixo nos comentários. Você é daquelas pessoas que comem mais um biscoitinho de café da manhã, de lanche da tarde, ou você come o biscoitinho entre o café da manhã e o almoço, onde é que isso encaixa na sua rotina? Coloca para mim que eu trago mais receitas adequadas para você. Agora que isso já está bem macio, eu vou acrescentar aqui o meu amendoim moído, você pode utilizar a farinha de amendoim e a farinha de amêndoa, como você preferir, como você quiser. Lembre que eu tenho aqui no canal vídeos falando mais de benefícios da farinha de amêndoa, da farinha de amendoim, os benefícios que elas compartilham, porque são ricas em fibras, em gorduras boas, em proteínas, e vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Eu gosto de acrescentar assim, para ir amassando aos pouquinhos, e quando você estiver bem envolvido, eu já volto, espera aí. Agora eu vou colocar de forma opcional um pouquinho de canela em pó, se você não quiser, não precisa dar certo do mesmo jeito, mas claro, não é, que a canela vai dar um gostinho especial, além de puxar o doce, ela tempera, não é? As comidas doces também precisam ser temperadas, mas a canela também ajuda a melhorar o metabolismo de carboidratos, ela vai sensibilizar mais a insulina, então ela tem um papel funcional aqui também. Mas foi o que eu te falei, se você não... Ai, o cheiro! Se você não tiver, não tem problema, dá para fazer sem a canela, ou até botar baunilha, ou botar nada mesmo, porque a receita vai dar certo, não é? Da mesma forma. Deixa eu só dar uma misturadinha aqui, para ficar mais homogêneo. E aí eu vou pegar a minha assadeira para a gente modelar esses nossos biscoitinhos, que vai ficar parecendo tipo um biscoitinho de feira. Você já viu que eu tenho aqui no canal uma playlist de receitas de biscoitos, bolachas... Não sei se você já viu, tem muita ideia legal. E vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Peguei essa minha assadeira e botei um papel vegetal, porque ela não é de aderente, não é? Então, se a sua for, talvez mais tranquilo, você não precise colocar. É... Mas eu acho sempre mais seguro colocar assim. E aí depois eu vou fazer o seguinte, olha... Vou fazer umas marquinhas, tipo o biscoitinho de feira, sabe? Deixa eu segurar aqui com a colher, porque ele é meio grudentinho, assa mais grudentinho. Vou fazer umas marquinhas assim, está vendo, que fica bem bonitinho. Olha, vou moldar os outros, terminar aqui, e já volto para te falar quantos renderam. Espera aí. Deixa eu tirar o excesso aqui para eles ficarem mais ou menos do mesmo tamanho. Aqui... E a gente dá aquela abaixadinha, mesmo que não fique perfeito, quando a gente abaixar, ele fica mais bonitinho, está vendo? Vou fazendo aqui e já volto, espera aí. Olha, 15 minutinhos só para eles ficarem prontos. Não tem desculpa para não fazer em casa, hein? Porque é muito prático, é muito rapidinho. Olha que incrível, olha. Vou mostrar para você como fica por dentro. Faz aí que você vai amar. Tenho certeza que a família inteira vai adorar. O mais legal dessa receita é que, apesar de ter uma banana que não é uma fruta low carb, como rende em 8 biscoitinhos, ela acaba ficando baixa em carboidratos. Faz aí que você vai amar, com certeza. Lembre-se de deixar a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos, juntos, ampliar essa corrente tudo bem. É isso que eu quero aqui com o canal, gente. O cheirinho. Hum... Queria que chegasse aí. Hum... 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 Muito bom. Hum... 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 Dá um sabor super especial. Dá um sabor super especial. Engraçado, eu não sinto tanto o gosto da banana. Você sente mais o cheirinho da banana, mas mais o coxinho do amendoim mesmo. Faz aí que você vai amar. Até a próxima. Tchau, tchau. Hum... Hum... Hum...